Fico a vontade no trem, hoje a trova da foda, bico pra fora, fumaça rola, só podcast dentro do Corolla Ela de giro comigo, ganha segunda ladeira, uma mão copinha em piloto e a outra catuca buceta Elas sabem disso que o tesão tá no perigo, foda inesquecível dentro do meu carro bicho No banco de trás, só couro com coça, melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho, carro bicho, carro bicho, no banco de trás, só couro com coça, melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho, no banco de trás É porque elas gostam de gozar com o criminoso Pode ser gostoso Fica à vontade no trem Hoje a tropa tá foda, pico pra fora Fumaça rola, só podcast dentro do Corolla Ela de giro comigo Ganha a segunda ladeira Uma mão copa em piloto e a outra catucar o cito Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho No banco de trás Só coro com coça Melhor sex da tua vida Foi dentro de mim um coça Ela, carro, bicho É putaria pra bandido, porra Pode ser gostoso 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 Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho Carro, bicho É o Leandro de frente É o Leandro de frente de BH É o DJ Sabe, pô DJ Marquinho do Serrão, pô É do Serrão, DJ Marquinho do Serrão Que que é isso, hein? Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode ser gostoso Pode ser gostoso Mato Amos Hier Ai Bicho Intent